Beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um teste aqui então de alguns produtos de como limpar de forma ecologicamente correta, eficiente e sem danos fazer uma limpeza a seco de roda e pneu utilizando os novos produtos aqui que são os novos lançamentos da EasyTech Um é o Quick Pneu 4 em 1, ou seja, ele limpa, hidrata, revitaliza e protege em um só produto Agora em seguida eu vou fazer a aplicação dele mostrando alguns detalhes de uso E o outro produto que eu vou utilizar na roda é o Motor Coach É um produto que ele foi desenvolvido originalmente para limpeza a seco de motores, onde ele já limpa e condiciona Ele tem uma boa capacidade de limpeza, sem agressão às superfícies e principalmente sem nenhuma poluição ou também agressão ao meio ambiente E ambos os produtos sem o uso de água na aplicação Agora em seguida então eu vou começar pela limpeza do pneu, que geralmente é onde nós temos as sujidades mais impregnadas A recomendação de utilização do produto é da seguinte forma Ele tem uma travinha aqui no gatilho, onde a gente vai destravar ele e vai borrifar em toda a área do pneu Após borrifar no pneu, a gente vai aguardar alguns minutos ele agir Vai fazer a escovação e vai fazer a remoção do excesso com um pano seco Caso esteja muito sujo ou também caso eu queira um acabamento com um pouquinho mais de brilho Eu posso após a limpeza fazer, repetir esse processo Ou mesmo no final dar uma nova borrifada de modo a que deixar uma quantidade um pouco maior do produto aqui na superfície do pneu Então agora vamos começar borrifando em todo ele Então agora eu peguei aqui uma escova para pneus Essa aqui é uma escova específica para escovação de pneu Ela tem a cerda então, uma cerda um pouco mais dura De modo a fazer uma esfregação mais profunda Caso você não tenha esse equipamento específico, pode utilizar uma outra escova comum de limpeza sem problema nenhum Mas é muito importante fazer esse processo com uma escova Ou caso não tenha, você pode utilizar também um pincel de detalhamento Ou algum pincel de preferência que tenha a cerda um pouquinho mais dura Então no caso aqui nós vamos lá para a escovação Então agora eu peguei aqui um pano de microfibra Geralmente para esse tipo de limpeza a gente já usa uma microfibra mais usadinha Porque acaba sujando bastante, vai transferir a sujeira do pneu aqui para o pano Então eu tenho uma microfibra usada, ela está limpa E agora eu vou fazer então a remoção do excesso E ver se eu atingi então o resultado esperado Isso eu vou fazer agora somente no pneu Então aqui no caso Caso eu queira então um acabamento mais próximo da borracha natural Que é esse acabamento acetinado Nesse caso aqui eu consideraria já que o pneu está pronto Ele já está então limpo e condicionado Já está limpo e protegido Se eu quiser agora então adicionar um pouco mais de brilho ao pneu Eu posso vir fazer uma nova aplicação Colocar um pouquinho mais de produto Deixa eu destravar ele aqui E aí eu poderia ao invés de estar utilizando a microfibra Eu usar um aplicador de espuma Aí com o aplicador de espuma eu dou uma leve espalhada aqui E vou deixar uma quantidade maior do produto na superfície Então com isso eu obtendo um pouquinho mais de brilho Eu vou deixar ele agir aqui mais um pouquinho E enquanto isso eu já vou partir para a limpeza da roda Então na roda Conforme eu falei antes eu vou utilizar então o motor coach Ele é um produto Inclusive ele ajuda a evitar a oxidação das partes metálicas Ele vai ajudar além da limpeza Ele vai ajudar também na proteção da roda Vamos borrifar ele aqui Aqui eu tenho um pincel Pincel de detalhamento Lembrando então também que quem for fazer O detalhamento de motor For fazer a limpeza do motor do seu carro Principalmente aí quem é robista, entusiasta Gosta de cuidar do seu carro em casa É uma excelente opção Você vai fazer esse mesmo procedimento aqui É borrifar o produto Vai trabalhar ele com o pincel Vai fazer uma esfregação com o pincel E logo em seguida Você já vai estar fazendo a remoção Da sujidade, do excesso de produto Com uma microfibra limpa e seca Então aqui no caso eu tenho outro pano de microfibra Porque se tratam de produtos diferentes Microfibra limpa e seca Eu vou fazer a remoção do excesso Então agora eu fiz a limpeza já da roda Fiz a limpeza pesada do pneu E mostrei anteriormente como deixar o acabamento bem acetinado Então agora eu vou mostrar uma opção Para deixar o pneu com um pouco mais de brilho O que eu fiz? Eu dei algumas borrifadas já no pneu Vou utilizar aqui um aplicadorzinho de microfibra Onde eu vou borrifar um pouco Diretamente no aplicador Desculpe O aplicador de espuma Não é o aplicador de Ele não é o aplicador de microfibra Esse aqui é um aplicador de espuma Porque eu usei o de espuma Porque ele vai deixar mais produto Na roda, no pneu Desculpe Se eu passar o pano de microfibra Ele vai remover o excesso E a ideia agora é deixar um pouquinho mais de produto Com um pouquinho mais de brilho Para quem gosta do pneu Com aquele efeito um pouquinho mais molhado Então está aí Pneu e roda prontos Após limpar aí com os dois novos lançamentos da EasyTech Lembrando que Caso você queira Outras opções Ou queira mais brilho ainda no pneu A gente tem O Xtreme Que também é o novo revitalizador de pneus Para quem está procurando Um acabamento de alto brilho Aí você pode fazer A limpeza Com o primeiro produto E utilizar esse aqui no condicionamento Para quem quer aquele brilho molhado Bastante brilho Então fica aí a dica Aqui roxinha cardeteio A gente está aqui na Miromi Car Care Te inscreve no canal Continua acompanhando nossos vídeos Que em breve vem bastante novidade por aí Valeu, muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?